Graças e paz, e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos aqui meditar sobre Jesus no caminho de Emmaus. Cinco lições de fé para abençoar o seu entendimento. Então, se você já gostou desse título, deixa aqui o seu like, tá bom? E se ainda não é inscrito, eu quero te pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar pra você. Vamos meditar? Vamos lá. Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante, tá aqui o nosso texto de hoje. Diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emmaus, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Logo de início, nós temos aqui uma primeira lição que eu já quero compartilhar com você. Essa primeira lição, eles estavam a caminho de Emmaus, estavam ali naquela jornada, naquele caminho, talvez sem esperança, acredito que sim, sem expectativa, desanimados, tristes por tudo o que tinha acontecido com Jesus. Realmente, Jesus tinha sido crucificado e tinha sido morto naquela cruz. Mas Jesus prometeu. Jesus tinha feito uma promessa que, ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. E aí, quem aparece no caminho deles? Jesus. Jesus aparece ali no meio deles e começa, então, a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram. Meu irmão, nós temos essa primeira lição. Às vezes, nós estamos passando problemas, estamos ali, talvez, enfrentando uma luta, desanimados, sem esperança. Mas Jesus está bem perto. Jesus está próximo, mas não conseguimos vê-lo. E sabe quando isso acontece? Quando você perde a fé. Quando você desanima, quando você realmente perde a esperança, você não consegue enxergar Jesus na sua vida. Jesus na solução daquele problema que você está enfrentando. Jesus na direção de uma decisão que você precisa tomar. Jesus para acalmar o seu coração. Eles não estavam enxergando Jesus. Porque eles estavam sem esperança. A primeira lição que eu compartilho com você é essa. Jesus está perto. Mas a tristeza, problemas, decepções, nos cegam e nos impedem de o vermos. Pense nisso. Porque talvez pode ser o que você esteja passando hoje. Amém? Vamos, então, continuar o texto. Agora, ao versículo 17 até o 21. E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhes. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenados à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, Jesus começou a dialogar com eles. Eles estavam tristes. E Jesus ali começa a fazer perguntas, como se não soubesse do ocorrido. É claro, de uma forma proposital. E eles, então, responderam que Jesus era um profeta. Eles realmente não entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não entenderam, a ponto de eles falarem que Jesus era um profeta, que foi muito usado. Jesus não era um profeta. Jesus é muito mais que um profeta. Ele é o próprio Deus. Ele é o Senhor. E ponto. Ele é Deus. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é o nosso Pai. Aqueles homens não entenderam realmente a missão de Jesus. E nos dá isso, uma segunda lição que eu compartilho com você. Que quem vive pelo que sente, perde a esperança. Na primeira batalha. Eles estavam sem esperança. Eles estavam realmente desanimados. Tristes. Como diz o texto aqui. Pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam tristes. Estavam chateados. Estavam sem esperança. Porque viviam pelo que sentiam. Viviam por aquilo que estavam vendo. Meu irmão. E se você viver pelo que você sente. Por aquilo que você vê. Você vai desanimar. Na primeira batalha. Na primeira tentação. Perseguição. Luta. Você vai se entregar. Você vai jogar a toalha. Como diz aí fora. Então. Pensa sobre isso. Não viva pelo que sinta. Ou pelo que você está passando. Ou pelo que você está vendo. Mas viva por aquilo que a palavra fala. Se Jesus tinha prometido que iria ressuscitar. Eles deveriam crer. Eles deveriam estar naquela esperança. Não. Ele vai ressuscitar. Ele vai vir ao nosso encontro. Porque ele prometeu. E fiel que prometeu. Mas eles não tinham essa fé. Eles não tinham entendido realmente o evangelho. Por isso eles estavam tristes. A ponto de eles vejam Jesus como um profeta. Como diz o texto. A ponto de achar que Jesus era apenas mais um profeta. E Jesus não é mais um profeta. Ele é o Senhor. Amém? Vamos continuar aqui. Temos mais três lições. Diz. Algumas das mulheres entre nós. Nos deram um susto hoje. Foram bem de manhã cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos. Que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. E encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram. Ele lhes disse. Como vocês custam a entender como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E aí vem essa parte que me chama a atenção. Jesus ali de uma forma clara exorta aqueles homens. E essa é a nossa terceira lição. A palavra, meu irmão, ela vai nos exortar. Eu coloquei aqui. A exortação da palavra é para abrir os nossos olhos. Jesus começou a exortar. Por que vocês demoram a entender? Por que vocês não creem? Por que eu estou te falando isso? Porque Jesus tinha prometido para eles que iria ressuscitar. Jesus havia prometido a ressurreição. Mas eles não entenderam. E aí Jesus começou a pregar para eles novamente, meu irmão. Começou a exortá-los ali desde Moisés, como diz aqui o texto, a todos os profetas. Porque se você pegar a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela se refere a Jesus. A Bíblia inteira se refere a Cristo. E quantas pessoas você prega, você fala, mas a pessoa demora a crer. É difícil. Você tem que ficar ali pregando. Até a palavra pregação é como se fosse realmente amartelada ali no prego, insistindo para que a pessoa creia. Para que a pessoa venha assimilar a palavra com aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Esses homens não entenderam. Jesus pregou para eles novamente. E foi até duro. Diz aqui o texto que Jesus falou para eles assim. Como vocês custam a entender e como demoram a crer. Meu irmão, quantas pessoas demoram a crer? Quantas pessoas ficam ali ouvindo a mensagem, mas não entendem? Por isso, é importante o Espírito Santo ali estar no meio da igreja para que as pessoas compreendam. Por isso, é importante a pessoa realmente que quer aprender de Deus, orar, pedir sabedoria ao Senhor. Pois aqueles homens não entenderam nada. E eles foram exortados por Jesus. Eu coloquei isso, né? A exortação da palavra é para abrir os nossos olhos. Jesus, então, exortou eles. Essa é a terceira lição. Vamos para a quarta. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a ele. E aí temos mais uma lição para a gente poder aqui chegar ao fim. Jesus, então, estava indo embora. E eles declaram, não, fica conosco. Entra na nossa casa. E a quarta lição é essa, que Jesus só fica, ele só entra se você o convidá-lo. Ah, meu irmão. Minha irmã, convide o Senhor para a sua vida. Convide o Senhor para entrar no seu casamento, que talvez está em ruínas. Convide o Senhor para entrar na sua vida espiritual. Talvez você está fraco, desanimado, triste. Convide Jesus para habitar em você, para habitar na sua casa. Convide Jesus para entrar na sua vida. Ele só vai entrar se você o convidá-lo. Não é o que diz Apocalipse? Ele está à porta e bate. Ele só entra se você permitir. Eles, então, chamaram. Jesus, então, sentou à mesa, partiu o pão, como era de costume. E aí vem o quinto e último, a última lição que eu quero compartilhar com você, que para mim é muito forte. Diz assim o texto. Então os olhos deles foram abertos, aleluia, e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós? Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E a quinta e última lição que eu compartilho com você é essa. Que quando Jesus está na casa, a gente consegue, então, vê-lo. Aonde Jesus está, meu irmão, a gente consegue enxergar. Quando você enxerga Cristo, você enxerga a esperança. Você enxerga a salvação. Você enxerga a vida, a paz, a alegria. E o que me chama a atenção aqui, nesses dois versículos, é que eles declaram, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho? Eles já estavam sentindo algo diferente. Eles já estavam sentindo o coração arder. Porque a palavra, ela arde no coração. Nesse momento, o seu coração está ardendo. Porque essa palavra não é minha. Essa palavra é Cristo falando com você. Falando conosco. Ela arde, ela queime o nosso coração. Ela nos faz pensar, ela nos faz refletir sobre a nossa vida. Sobre a nossa fé. E era isso que Jesus estava fazendo com eles. E aí quando os olhos deles se abriram, porque quando a palavra vem, ela abre os nossos olhos, né? Eles então conseguiram ver Jesus. Jesus desapareceu. Mas foi o suficiente para eles crerem. Glória a Deus! Essas são as cinco lições que eu queria compartilhar com você, desse texto, dessa palavra, Jesus no caminho de Maús. Espero que você tenha gostado. Espero ter sido claro aqui, de uma forma simples. E se você gostou desse estudo, dessa meditação, deixa aqui o like, deixa aqui o seu comentário, comenta aqui qual foi a lição que mais falou o seu coração. Comenta aqui embaixo. Vou estar respondendo, interagindo com você. Que Deus te abençoe grandemente. E se você quiser e pode, compartilha esse vídeo. Clica aí, manda para aquele irmão, aquela irmã. Você vai estar abençoando a vida. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.